Muito obrigado, Joana Teles. Muitas felicidades para a amnésia. Como? Ai, já me tinha esquecido. Está tão dinâmica. Bem, se estou dinâmica, então com um elenco de luz como nós temos neste programa... Ah, como é que uma pessoa não está dinâmica? Senhoras e senhores, eles de parte de um grande elenco, mas está cá... O restante vai estar aqui em palco também. Estou a dispor-nos de pé para Simone de Oliveira. Aí, Joana. Deixe-te estar, Simone, por amor de Deus. José Raposo e Tiago Silva. Toma Silva. Um aplauso para todos. Caríssima Simone. Eu o pido a mim. A Avenida tem parado para ver o seu musical. Ai, valha-me, Deus, que aflição. Ai, que grande sensação vai no meu coração. Aproveita isso para poder se dar. Sim, Simone, o que é que tu vai nesse coração para ver um espetáculo como nós vamos ter a oportunidade de ver aqui um excerto, em que ficámos todos com lágrimas nos olhos e era apenas um ensaio, portanto, é a não perder mesmo o espetáculo, mas quando lhe surge... Vamos fazer um musical sobre si. A culpa foi deste senhor. Claro, é sempre. Eu disse... Não, não vamos ou eu. A culpa foi dele. Não, senhora, não vamos nada. Depois disse que sim. Tomeu-se e eu disse, não, vou arriscar. Foi um arriscanso com uma certa... Foi um arriscanso. Foi um arriscanso eu contar a minha vida, porque aquilo que lá está é a minha vida mesmo. Não há mentiras, não há subterfúgios, não há enganos. Está é feito com uma grande delicadeza, com uma grande boa educação, feito pelo Tiago. A minha vida foi feita de coisas maravilhosas, mas foi feita de coisas muito, muito complicadas. E tive a sorte de ter, para interpretar os vários motivos da minha vida, colegas, atores e atrizes, bailarinos e cantores extraordinários. Eu sei e percebo que a raiz da história sou eu, mas o espetáculo existe porque eles existem. Porque se eles não fizessem o que fazem, o espetáculo não existia. Por isso eu peço já, para já, a maior salva de palmas para os meus colegas. E que atores e atrizes? Vamos fazer aqui um pulo. Olha o Jó. Boa tarde. Olá. É suavejamente conhecida a vossa admiração de ambos, pelo trabalho da Simónia, pela Simónia enquanto mulher. Quando são chamados para este desafio, isto é quase um bombom, olha, toma lá. Claro. Quando o Paulo Dias me ligou em Janeiro a perguntar se eu queria integrar o elenco do Musical a Simónia, eu disse, é já. Pronto. Depois os outros pontos acertámos mais tarde. E qual é o teu papel, Maria João? Eu faço no primeiro ato a Susana, que é assistente de camarim da própria, da Simónia. Também é a nossa. A nossa também é a Susana. Uma senhora já, assim, com certo peso, com uma certa idade, claro, que acompanha supostamente a vida da Simónia há anos nos camarins e que lança no espetáculo a história da Simónia. É a narradora? Não é a narradora, mas é por ela que começa. É um papel muito intimista. É um papel intimista, sim. E no segundo ato faço a Simónia de meia-idade. Ah, igual. A cantar está igual a mim. Até me dá nervos. Ai, nossa, no gesto, tudo está. No gesto, tudo. Falta a voz. Ah, não, 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 não. Não precisa de camarim, estás igual. Estamos a falar, provavelmente, de uma das melhores atrizes da sua geração. E tem um talento extraordinário. É maravilhoso. O Zé, o Zé, o Zé mais fraquito, não é? Opa, pronto, tem dias. Às vezes não é feijão, a gente come outras coisas. Opa, é maravilhoso. Estou, como os vão dizer, estou muito feliz. Porque a Simónia faz parte das nossas vidas, porque é um caso especial. Nunca pensei que fosse acontecer, ainda bem que partiu do Tiago esta ideia. E do Renato. E do Renato. Renato Júnior, que fez os arranjos musicais. Direção musical. E duas músicas originais. Sim, sim. Com letra do Tiago. Portanto, é um privilégio, obviamente, não é isso. Não é todos os dias. E qual é o seu papel? És a Simónia em que parte? Exatamente. Por acaso sou. É, tu és maravilhoso. Também sou. Tu és capaz de tudo, de rapaz. Não, mas ouve, é que eu faço a Simónia, mas é um travesti que, como travesti... Tinha que tocar uma alegoriazita, não é... Uma alegoriazita, uma saíta... Balões, balões. Exatamente. E representa a fase em que a Simónia, quando perdeu a voz, foi a um bar de travestis ouvir um travesti, ver um travesti fazer a sua performance com a voz dela, que foi quando ela disse eu quero, eu tenho saudades da minha voz, portanto é muito bonito. E foi, isto aconteceu mesmo. E eu faço esse travesti que fazia a verdade. Isso que eu digo, ali tudo, a Simónia deve ser um momento. É lindíssimo. Mas o grande papel do Zé Raposo é o Varela. O Varela é o Varela. É inacreditável. Tiago, como é que se escolhe, como é que se seleciona, de uma vida tão rica, as peças fundamentais, calculo que muitas vezes não são as, quer dizer, tendencialmente as mais importantes, mas são as que se encadeiam umas nas outras. A minha ideia, há tantas Simónias que a minha ideia foi escolher uma, que para mim é a que nos deixa a maior herança, a maior lição, que é a que de tudo faz uma vitória. De tudo o que lhe corre mal dá uma gargalhada e anda para a frente. E isso, eu acho que é a Simónia que permeia todo o espetáculo. Oh, tão linda. Olha a Maria João. És bom, é isso? Não dá para falar. Não, não consigo demorar-se e olha isso. Ah, mas tu já a conhecias antes, Zé Raposo. É verdade. Não sei se já se conhece. Já já nos conhecemos aos amigos. Tão lindas, João. E como num musical, num musical não pode durar três semanas, tem que durar duas horas, foi essa a Simónia que eu quis que fosse a que saia dali. E acho que o público tem essa ideia, é incrível, o público diz que o espetáculo é uma montanha-russa de emoções, que estão a rir e de repente já estão com uma lágrima no olho e de repente já estão a rir outra vez. Mas a Simónia foi sempre assim. A Simónia com a lágrima no olho dava uma gargalhada. E eu quis que o espetáculo fosse também isso. E acho que agora, depois destas semanas todas em que estamos em cena, em que temos tido um êxito que nenhum de nós esperava, é verdade, com umas ouvações que vocês não têm ideia, todos os dias é inacreditável. Eu fico lágrimas nos olhos todos os dias. Tudo a gritar Simónia, 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 Simónia. Ai, Simónia. Querida, deixa-me só fazer uma pergunta. Só um bocadinho mentais. És um ícone para a comunidade homossexual do nosso país. Sou. O Raposo dizia, bem, que houve ali um momento da tua vida em que foste ouvir um travesti. Fui várias vezes. Foste várias vezes. Ver um grande espetáculo de travesti. Que relação tens e que homenagem também de alguma forma te merece esta comunidade? Porque eu sinto sempre de te conhecer há muitos anos que andas de lado a lado. Porque me apoiaram, me apoiaram sempre, me apoiaram talvez nos momentos mais complicados da minha vida, porque tiveram sempre uma palavra, porque eu sempre tive um grande respeito pela condição humana. E a condição humana envolve tudo. Pessoas são fundamentais, sejam o fora. Pretos, as negras, amarelas, azuis, a grossa rosa, é preciso respeitar a pessoa. Aqueles que respeito são pessoas. E tive sempre a sorte de que a comunidade gay e lésbica sempre me respeitou, porque eu sempre o respeitei, fui incapaz de ter um comentário, fui incapaz de fazer uma graça, porque às vezes há a tendência de ofender, minimizar, e é melhor não cuspir muito para o ar, porque todos nós temos telhado-se vidro, todos nós erramos, todos nós tivemos E no dia em que a nossa sexualidade nos definir como pessoas, estamos tramados, não é? Não interessa nada. Exatamente. O Deus nosso Senhor não mandou cartas lacradas para ninguém. Não, ou somos boas pessoas ou não somos. Ai, porque o nosso Senhor disse nada, o nosso Senhor não mandou cartas lacradas para ninguém. Não me venha, só se fomos no pós-bispos. Vocês guardaram a carta, não leu a ninguém e nós ficámos nesta ignorância. Isso eu não tenho paciência. Desculpa, mas é isto que eu penso. É assim mesmo. Ó, que o bispo está abrindo a parte do outro. Maria João. Hipócritas. Tu és que faz isso. As pessoas... Nós. Não. Não, os que estão por aí. Hipócritas, há uma hipocrisia latenta. Sim, que isso eu não tenho coragem para dizer isso. Eu digo na peça e meto-me com ela, porque eu digo, desta hipocrisia, vou fazer. Posso, posso imitar. Ah, você estava linda ontem lá embaixo no Sunset. Sunset? O que é isso? Ó, filha, é pôr do sol. Ah, não sei falar francês. Pode ver. Maria João, porquê que te emociona tanto? E é muito fácil perceber que não é só o facto de estares neste espetáculo, mas a Simone. Porquê que te emociona tanto? Olha, que ela não me responde e só chora. Não, pois é, ela chora muito. Desde sempre, desde que me conheço. Sim. Aliás, eu começo aos 6, 7 anos a virar um alguidar no meu quintal e a cantar a desfolhada e as músicas de Simone, não é? O quintal de Simone, não é? E acompanhei sempre. Depois, mais velha, compreendi as letras, não é? É, porque é a mulher das palavras, é a força, não só por tudo o que lhe aconteceu na vida que eu venho a saber mais tarde, quando depois de trabalhar com a Simone e depois de termos jantares e ceias e aquelas tertúlias maravilhosas, mas é a forma como ela canta, é a única, a maneira como ela canta, como ela interpreta e como faz e como as palavras chegam ao nosso coração. Sim. E depois é saber, é isso que o Tiago disse, é que qualquer desgraça que lhe aconteça ela transforma isso em vitórias e em gargalhadas e vai para a frente. Portanto, é uma inspiração para mim e penso para muitas mulheres e foi um grito de liberdade para todas nós. É verdade. Eu acho que é alguém também que nós respeitamos muito e que sempre foi muito acessível ao meio dos atores e sempre foi uma pessoa muito perto de nós, não é? É alguém que admiramos e que estava sempre ali e que bebe um copo contigo e que tem um abraço amigo e, portanto, não é alguém muito distante. Não é uma diva intocável que fica lá na sua rebona. Exatamente. Eu acho que esse é o grande respeito que temos por ela no meio artístico é também esse, Simónio. Nós saímos, vemos vinho, bebemos um whisky, falamos um cigarro e estamos ali... A falta de paciência que eu tinha se eu virasse diva. Não maturava a mim própria. Pois é, mas é muito solitário. Olhava quantos corações estão lá em casa, tinha caixas, uns prémios, uns são pesados. Era uma canseira. E eu andar com aquilo numa... A cabeça da peixeira, com aquilo tudo com o foco em cima. Tenho paciência. Não é isso, não é isso que faz. Mas sabes cá, há uma coisa que eu queria dizer que... Tiago, então guarda agora para ti. Mas não te esqueças. Não te esqueças. Porque a Dina Aker está à nossa espera. Temos que fazer aqui só um direto para ela. Olá, Dina. Para saber os destaques do Portugal em Direto. Olá, Dina. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá.